e pra terminar eu queria que você contasse uma história que pode ou não ser verdade pra galera discutir aí nos comentários uma história sua, uma história de alguém que você presenciou e pode ou não ser verdade mas você não precisa revelar ah, que eu vou passar meu aniversário fora do Brasil, num paraíso com duas amigas em lugares que vocês nem imaginam então tá bom, vocês acham que é verdade ou não? Comenta aí vai tá no corte também, então deixe de comentar e você vai ter que voltar uma segunda vez, viu? Ah, prometo a gente vai trocar convidados eu vou te ajudar, você me ajuda e vem uma outra, porque você é boa pra caramba sabe por que? Você não tem papa na língua você fala tudo, sobre tudo gostando ou não, concordando ou não você que pensa que eu falo tudo sobre tudo eu sou uma caixa de pandora caraca, então tem muita coisa que essa mulher sabe meu Deus do céu Antônia, muito obrigado foi muito legal foi muito legal aliás, foi muito melhor do que eu achei que seria tu tem seu dia, sua hora seu desbloqueio seu desbloqueio muito bom, muito obrigado obrigada, gente, obrigado ó, vocês do Nalata vão lá se inscrever no canal do Barba vocês do Barba venham aqui pro Nalata vamos fazer esse cross é isso porque a comunicação está aqui, ó na internet na TV sempre tem um diretor chato por trás nem comigo mas com todos uma maioria no ponto falando que a pessoa deve falar ou deixar de falar entendeu? e é tudo muito engessadinho sai desse negócio e vem pra internet que é aqui o couro como na casa de noca, tá? come mesmo beijo agradecer o pessoal aqui que mandou mensagem também Tereza Souza Milene Cristina Gil Valentini Daphne Paoni Antaku eita tu vai ler tudo? não, não vou ler tudo não calma cirurgia Boa Vista e todo mundo hã? comentários bom, muita gente xingando não, não só um só um falou o que? vamos pra ele que esse é um fã incubado esse aqui é o Ateu e aí Ateu não, calma começa Melhor Jair Preso 2022 esse é o nome dele mais uma Regina Duarte Deus nos fria camisa de força coragem só isso o resto todo todo mundo falando aqui Ateu, meu amor eu tenho um conselho pra você logo no início da semana experimenta meia hora com o relógio parado nunca mais você vai querer outra coisa não, e balançar o avião pra caramba dúvida se eu falo meu Deus do céu é isso rapaziada obrigado aí o pessoal que ficou até agora obrigado a todos vocês não se esqueçam de se inscrever no canal ativar as notificações deixar o like comentem na live publicada quando a gente terminar a live demora um pouquinho ela aparece de novo esses comentários do chat todos somem comentem e vão lá no Nalata e quem é do Nalata vem pra cá e é isso é nós tamo junto e eu fui beijo os nossos parceiros aqui começando pelo Peter que tem um curso de Youtube pra quem quer ganhar dinheiro na internet quer ficar rico que nem ele porque nós dois não somos ainda se chama Youtube sem aparecer o link tá aqui na descrição é só clicar tem sete dias pra você pegar seu dinheiro se você não gostar do conteúdo e o Peter é um cara que tem um canal de 13 milhões de inscritos só o canal principal dele tem vários outros com milhões e milhões e milhões de inscritos então até o Youtube sem aparecer não se esqueçam também que a gente tem um grupo no Telegram tá bom o link também tá aqui mandem lá entre nosso grupo do Telegram que a gente vai fazer conteúdos exclusivos estamos com vários conteúdos exclusivos lá só esperando vocês entrarem pra começar a divulgar